Atenção! Esta árvore que está ali à nossa frente é chamada bunga. É uma espécie endémica. Bunga! Bunga! Bunga ou Bunga? Bunga! Uma das folhas dela, colocada em uma botija de água de 1,5 litro a 5 litros, todos que beberem esta água adormem-se 24 horas. É uma flecha sinifera! É para dormir 24 horas! Diz para dormir 24 horas! É com a leda!